Alô, alô, todos pessoal desde já uma muito boa noite, uma boa noite a todos os seguidores que começam a entrar em Vencevado, boa noite alegria, boa noite para si, boa noite para o nosso Pedro, para a Filmena, para a Conceição, para a Videgobos, para a Minita, para a Carmo Pereira, para a Zitazinha 3166, o nosso JP Lamego, o Simão Rebelo, a Dona Aurora, a Dona Maria Jesus, a Dona Fernandinha, a Confeitaria Royal do Porto, a Zitazinha 3166 e todos os outros que começam a entrar neste reto, com muito amor e muito carinho, a nossa Marta Silva, o Elzinho, aqui toda a maltinha a vibrar e entrar, como estão todos aí, aí, já aqui a esfregar a mãozinha uma na outra e é o mesmo caso para dizer, voltei ou voltamos a novo, vida nova, mas a ervinha continua aqui bem boa e bem à mão, erva boa da vida, erva boa do coração, erva da alegria, ervinha das nossas aromáticas vivas e hoje é que vão ser elas, minha maltazinha, já estou aqui assim nesta nossa cozinha, bem vestida a rigor, com uma jalecazinha a dar a dar. Aromáticas vivas, bye, chefe Fábio Bernardino, hoje num directo bem especial para si. Bem, em todo lugar, eu devo sempre começar por vos cumprimentar, dar uma boa noite a todos e perguntar, meus maninos e minhas maninas daí, quem é que desse lado, sim, quem é que desse lado, quem está? Já, já jantou. Ah, pois é, agora é que o cu caiu dentro da ferida, agora é que eu perguntei, oh, será que estão a jantar? Alexandra Moraes, Alexandrina Constantina, conto-me-á tudo, bora lá Franciscozinho, quem é que desse lado já jantou? Quem ainda não jantou? Ou quem ainda vai fazer o jantar? Não se esqueça que se pode inspirar nesta receita bem boa e bem saudável que eu vou fazer já, já, já de seguida. É verdade, e a minha Maria Mogo diz que estou muito lindo, muito obrigado, minha Maria, e o nosso Elzinho diz que já jantou e já fez gostoso. É isso mesmo, que é importante é fazer gostoso a toda hora da vida. Malta, hoje neste directo vamos fazer gostoso com uma ervinha bem marota, assim, ela já está aqui assim toda arrebitadinha, a aparecer a pontinha do meio dela, aqui assim, a subir, e hoje vamos dar tudo nesta erva gostosa da vida. Minha Marlene Faria, dois, dois, três, como está? E a nossa videozinha também está aí a ver, quero-vos dizer já fazer uma grande pergunta a todos vós. Quem é que desse lado não resiste a um belo alecrim? Ai, alecrim! Só me apetece cantar aquela música assim, até vou fazer de compositor. Alecrim, alecrim aos molhos. Bem, alecrim do bom e do coração. Alecrim é uma erva aromática muito transversal e que dá para utilizar em vários pratos. Assados, grelhados, para tempero de saladas, infusões de azeites e dá para fazer 30 por uma linha. Até mesmo dá para pegar no alecrim e fazer pratos fumados com alecrim. Ai, chefe! Ai, chefe! Você inventa com cada coisa um prato fumado com alecrim. Onde é que isso já se viu? E a minha carva diz que nunca usou um alecrim. Então, comece a dar tudo no alecrim, minha carvinha. Oh, alecrim! Alecrim! Venha dar de dar tudo. E a minha paparocas dá volana. Oh, paparocas! Mas diz, um azeitezinho aromatizado é bem bom. É, sui senhor, a minha marquete plant. Oh, pois é, a minha burdes brandão. Então, vamos aqui começar a falar da receita que hoje vamos fazer com esta erva aromática magnífica. Bem, para quem está nervoso e que diz assim, ai, chefe, não encontram aqui nem lá nenhum, eu já vos digo que podem aproveitar também este direto para irem à loja online das nossas aromáticas vivas e usufruírem também de milhares de receitas fantásticas e únicas. Claro, também podem utilizar o meu código promocional, que eu também tenho na minha página do Instagram, sempre em chefe da Store Farm do Nardim, tenho lá o meu código promocional, em que podem utilizar o meu código promocional e ter desconto também dentro da loja online. É entregue em todo o país. Muita ervinha boa a chegar à vossa casa, às mil prefeições. Claro que eu aqui, para esse homem da erva, tenho também um cebolinho, apesar da minha erva principal de hoje ser o... Ah, meu filho! Então, e o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma salada. Agora, 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 ah, chefe! Por amor de Deus, então nós viemos para aqui ver uma salada? Pergunta-me a Dona Constantina. Oh, Dona Constantina, claro que vem para aqui ver uma salada, porque não é uma salada qualquer, Dona Constantina. É verdade. Então, vamos fazer uma salada de boa e maravilhosa, malta. Vocês até se vão passar da cabeça. Salada não é de alface e tomate. Não, oh, Dona Constantina, oh, Dona Eudegarda, não, não vai comer uma salada de alface e tomate. Nada disso. Vai comer uma salada quente. Aí, agora é que eu enxer tudo. Salada quente? Oh, meu manino, eu estou aqui em Bento lá do Castelo, terra do bacalhau e você vai me dizer que vai fazer para o jantar uma salada quente? Sim, Dona Eudegarda, e vai gostar. Bem, vamos fazer uma salada quentinha e boa. Uma salada quente de legumes assados e requeijão. Ai, chefe, oh, chefe, oh, Dona Eudegarda, não tem que fazer assim, oh, você vai gostar. E após ver esta salada, não vai querer outra coisa. Estamos de acordo ou não? Estamos, sim, senhora. E a minha Ana Carvalho já se começa a rir a dizer, chefe, a Abner de comer salada agora que fez uma sopinha, ah, pois é, e a minha Alex Andrade a dizer que anda a sorrir e a minha cara vai dizer que vai estar atento porque precisa sempre de ideias para o jantar, é verdade. E aqui a minha Alex Andrade diz, nós aceitamos tudo que o chefe fizer. Obrigado, minha Alex Andrade. Então, vamos começar a apresentar os ingredientes para fazermos esta nossa salada de legumes assados e requeijão. Para esta bela receita vamos precisar de uma bela brinjellini, brinjellini, brinjellini da boa, ou, em inglês, é a replante, brinjela, algo tão típico da gastronomia portuguesa, mas também muito da nossa dieta mediterrânica. Muito saudável, com muita fibra, ótima para milhares de coisas para comer por inteiro com casca. Como é que está a minha brinjela? Está bem gostosa. E eu vou sair desse lado. Vamos dar tudo. Além da brinjela, vimos buscar corgette, é lá corgette, é lá corgette, corgette ou corgette ou zucchini. É um ingrediente fundamental, a nossa corgette, que entra também numa receita muito típica francesa que se chama um ragu ou um ratatouille, que leva uma base de corgette, com um legume muito elegante, fácil de trincar, fácil de digerir, com muita riqueza nutricional. E é fundamental para tudo e mais alguma coisa. Não nos podia faltar um ingrediente bastante aromático. Alho francês eu fosse. Ou alho francês da vida, ou alho francês do coração. Depois, cogumelo. Ai, o teu cogumelo, o meu cogumelo, cogumelozinho, vamos usar um cogumelo Paris. Quem quiser, e que estiver a ver de outras regiões do nosso Portugal, pode utilizar o cogumelo que estiver aí à mão. Ai, em casa tem um bom cogumelo do marido? Utuize o cogumelo da horta. Utuize o cogumelo. Não, com cuidado, ok? Mas, utilize o cogumelo que estiver aí à mão. Tem cogumelo, não quero utilizar um Paris, tem Porto Bel. Utuize Porto Bel, utilize outro cogumelo que aí tenha. Depois, vamos precisar de cenouras, cenourinhas da boa. Ai, se eu fosse um coelho. Se eu fosse um coelho que meia cenouras. Bem, vamos precisar de cenourinhas bem boas e bem gostosas. Depois, vamos precisar de um belo requeijão. Assim, aquele queijinho que eu tenho sempre aqui à mão. Bem saudável, bem bom e que nunca falha. Além disso, não nos podemos esquecer do nosso belo azeite. Não nos podemos esquecer de ervas aromáticas, que são essenciais na redução do sal e na promoção da nossa saúde. Agora é que eu vou colocar o dedo na ferida. Vamos precisar de alecrim. Alecrim do bom, alecrim do gostoso. Um alecrim, dois alecrims, alecrim cobertos, alecrim de milhares de maneiras efeitos. O alecrim é uma erva aromática transversal e que nós vamos utilizar nesta receita em vários pontos. Além do alecrim, ainda decidi vir buscar uma outra. Ai, agora é que vocês vão passar da cabeça. Então, o chefe vai cruzar mais do que uma erva aromática no mesmo prato. Sim, Dona Aliantina. Claro que sim, Dona Aliantina. Vou buscar ainda um cebolinho aqui em vaso. Bem bom, bem gostoso. Um belo cebolinho que vai entrar cá para dentro e que vai ficar assim, olha, detrás da orelha. Estamos prontos? Bora lá então colocar as mãos na massa enquanto a cerveja não está no congenador, mas isto tudo vai entrar no forno e vai ficar assim bem, bem, bem gostoso. Malta. Estão prontos? Bora lá então. Ui, 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 ui. Malta. Então. Fundamento de base desta receita. Como utilizar ervas aromáticas de maneiras bem alternativas? Vamos buscar um tabuleiro. E em primeiro lugar, vou buscar este tabuleiro e vou colocar na base um pouco de azeite, assim, e vou colocar logo o alecrim a ser esgalhado cá para dentro. Vocês dizem-me assim, chefe, há verdadeiro de truques para colocar o alecrim. Eu digo, Dona Aliantina e Dona Custódia, vou lhe ensinar um ganda truque. Podíamos colocar o alecrim, assim, esgalhado, diretamente, mas agora vamos ensinar um truque fantástico. Vamos pegar no skate e vamos dar um toque de fumo ao nosso alecrim. E lá. Oh, chefe, o que é que é isso? Dar um toque de fumo. É exatamente isto. Queimar ligeiramente a ponta do nosso alecrim. Ui, 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 ui. Oh, chefe, então as ervas aromáticas podem ser queimadinhas para ficarem mais aromáticas. Pode-se, senhora, e assim, bem, ajuda logo a aromatizar tudo. Pegamos neste alecrim, que está agora quentinho, foi ligeiramente chamustado e vamos colocar o nosso alecrim cá para dentro. Isto é literalmente uma técnica de chefe de cozinha, sim, mas ajuda a libertar muito mais aroma, muito mais sabor em inúmeros pratos. Claro que eu aqui estou a trabalhar com o prato, mas agora imaginem, numa bebida, ui, pegavam no alecrim, davam 30 por uma linha, shake, 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 pac, 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 pac. Metiam o alecrim assim, davam aquela queimadela, aromatizavam o copo de um gã. E era logo toda a noite. Ai, não que não era toda a noite. Isto dá para fazer 30 por uma linha aqui com a gola. É verdade, meu Celsinho. Então, pegámos-nos queim, começámos a queimar o alecrim para colocar nesta base do nosso tabuleiro com um bocadinho de azeite. Agora, o que é que vamos colocar já, já, já de seguida? Legumes cá para dentro. Pegamos nas nossas cenourinhas baby e agora quase vai aparecer como jogar micado. Pegamos nelas e, pac, assim aqui para dentro. De seguida, vamos pegar em legumes a gosto. Cogumelos, corta em quatro, assim, dunga, dunga, aí assim para dentro. Tem dúvidas? Corta, assim, sempre os cogumelos a dar, a dar. Sempre aqui a botar. Maltazinha. Bem, vocês aí até já estão a ficar com o cheirinho do alucrim fumado a entrar e a dar tudo no meio da nossa cozinha. Bem, eu adoro sentir estes ingredientes. Adoro sentir a loucura, a riqueza, a pureza da cozinha. Cozinhar e mesmo isto, esta autenticidade, esta pureza, esta riqueza de sabor. Misturar ingredientes bem saudáveis e olhar para a nossa roda de alimentação da dieta mediterrânea para fazer a magia acontecer. Claro que a magia acontece aqui sempre, também, nesta página das nossas aromáticas vivas. Também na nossa loja online, em que vocês podem comprar magníficos produtos, magníficas erguinhas aromáticas. E não só. Podem comprar 30 por uma linha. Porquê? Agora vocês vão dizer assim. Na loja online só se vende ervas aromáticas. E eu digo. Sim, mas não só. Oh, oh Maria Gertrudes, na loja online podem encontrar também vasinhos para guardar as suas ervas aromáticas. Podem encontrar ainda um jarro infusionador, tipo marmita, para fazer a sua água infusionada e ir bebendo ao longo do dia. Podem encontrar muitos gadgets ligados às pantazinhas e às ervas aromáticas, claro que sim. Por isso, é não perder pitada de vá lá dar uma vista de olhos, que isto ainda pode mudar a sua vida. Pode mudar, sim senhora. Bem, então, já temos aqui assim os cogumelzinhos da cenoura, que é assim para dentro. E agora vamos buscar o nosso alho francês ao que fosse. Assim como a nossa pequinha toda, cortamos o alho francês aqui assim do pé para a mão, zunga e bota cá para dentro. De seguida, como quem não quer a coisa, vamos buscar a nossa brinjellini. Brinjellini. Para fazermos a brinjela podemos fazê-las de várias maneiras e feitivas. Podemos cortar a ponta da brinjela. Podemos cortar a brinjela ao meio. E há quem goste de dar assim só uns golpes nela, assim desta maneira, e abrir a brinjela toda. Ou então podemos pegar nela e fazer assim aquela madeira mais de freestyle, fazer um corte mais alternativo com a nossa faca. Puxamos a nossa brinjela assim e vamos lhe dar assim aquele cortezinho todo bem alternativo, todo bem gostoso, todo bem delicioso. Isto fica mesmo assim uma brinjela do outro lado da vida, do outro lado do planeta, do outro lado do universo. Bota a brinjela cá para dentro. Ai, que coisa boa. Ui, 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 ui. Bem, e a nossa, minha carvalha, a dizer que até podes picar. Ai, posso picar várias maneiras. Ai, pois podemos picar. Ai, se eu não gosto de picar, malta. Sexta-feira à noite é noite para ir dar uma boa picadela. Pegar aí no Evoer, vinha aromática para fazer um belo petisco, assim, umas tapazinhas. Ir picar com os amigos. Pois é, isto de uma pessoa não pode perder pitada, é ao fim de semana, é sempre, é durante a semana. Todos os dias são bons para picar uma boa ervinha aromática, assim, para colocar para dentro da nossa travessa. Agora, como quem não quer a coisa? Zucchini, brinjelini, coisa boa da vida. Pegamos a nossa zucchini agora e agora com serevas, assim mesmo, à ninja. Querem ver? Temos a brinjela toda, temos a faca, estes dois leitos seguram o alimento e isto só vai ser assim. Estão prontos? O que é que dá a partida? Bora lá. Quero que alguém desse lado dê a partida. Estou preparado? Espera aí, é o zucchini, enfim, calma. Quem é que me dá a partida para começar a cortar? Vá, que é preciso usar a faca de lado. Três. Velzinho, dá a partida ou não? Quando disserem, corta. Vá. O primeiro dizer, corta, eu começo a cortar. Vá. Um, dois. Quem é que vai dar a partida? Velzinho, diz lá. Acorta, corta, corta, malta. Estou à espera que alguém me dê a partida. Aí desse lado, para eu começar a cortar. E assim ia cortar. Ohana, ohana. Três, dois, acaba um. E quem diz corta? Parai, três, dois, um. Acima. Tem que dizer, pobre, corta. Bora, 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 bora. Três, dois, um. Bora, bora, corta, diz a minha Mília. Tem que ir assim a dar tudo. A malta. A malta. E está acabado tudo. Malta, não façam este truque em casa. Porque isto é mesmo muito perigoso. Isto quase parece aqui assim. Aquele truque gostoso e delicioso. Mas a nossa Brinjellini, toda bem cortadinha às mil maravilhas, às mil perfeições, está aqui assim a dar tudo. E agora é com serelas. Sintam só. Anda, anda. Vê isto. Vais a ver bem ou não? Vais a ver? Sente só. Sente só. Pegamos aqui assim a nossa Zucchini e bota o Zucchini cá para cima. Assim. Vamos massajando o bicho. Massaja o bicho. Faz gostoso com o bicho. Bem, temos aqui assim a nossa Brinjellini toda a dar a tudo. A entrar para dentro do nosso tabeiro. Isto vai ficar mesmo às mil maravilhas, às mil perfeições. A minha dizia, só se está a sorrir, não está a sorrir, a minha. Sorria que não é para menos. Bem, agora. Tocos a um azeite. Assim. Um azeite tão por cima. Também não vamos abusar na quantidade de azeite. Porque apesar de ser uma gordura vegetal, não deixa de ser uma gordura. Como tal, temos que consumir de uma maneira mais saudável e equilibrada. E ainda vim buscar um toquezinho de limão para evitar que a nossa Brinjela oxide. E aqui assim também o limãozinho sobre todos estes legumes vai ficar assim detrás da orelha. Vai ficar como Deus manda. Vai ficar assim um rasgo de sabor. Uma coisa louca, uma coisa doida deste lado do universo, deste lado da vida. Nunca se esqueçam. Prato que é prato. Além daquele alecrim fumado, vim buscar um alecrim fresco. Como é que podemos trabalhar o alecrim? De várias maneiras e feitiços. Fui a chegar aqui somente e, no sentido contrário à rama, esgalhava o alecrim. E assim dar uma boa esgalhadela, aqui assim com as nossas funinhas de alecrim, cá para cima. Quem quisesse dar ainda mais intensidade a este prato, imaginemos que vocês iam assim. Oxe, é que eu gosto disso, mas quero ir buscar mais intensidade. Ok. Podemos fazer um truque que é, não é picar o talo para não ficar muito resinoso em termos de sabor, mas vamos esgalhar o alecrim cá para baixo, assim, também no sentido contrário. E de seguida, com a faca, vamos dar assim aquela entama dela. Vamos dar assim aquela picadela, bem ligeira, bem gostosa, no nosso alecrim. Que coisa boa! Botamos nisto e vai até a fita dentro. Agora, à mão, há que apapar a fruta, há que mexer de peneira vinha à mão. Vamos pegar nisto tudo e vamos envolver. Vamos envolvendo-lhe assim com as mãozinhas, assim com muito amor e com muito carinho e vamos massajando a nossa saladinha toda. Vemos as cenouras, vemos este toque sensual, vemos estes legumes todos aqui assim entrar. Isto quase já parece uma mistura de aromas e de sabor. Vejam só se isto não é bem vegan, vejam só se isto não é bem gostoso. Então vai deixar de ser vegan, depois vai passar a ser alvado até quando pusemos o recajel. Mas isto está detrás da orelha. Está literalmente show de bola! Está sim, senhora! Vimos pegar aqui assim no nosso forninho, abrimos o nosso forninho e vamos colocar isto. Vejam com pouca gorduração com o nosso alecrim. Assado! Bem, o iluminio de noite está assado, está cá para dentro e malta. Até agora, quem é que achou super simples? Super simples, rápido, fácil e bom. Pegamos aqui assim no nosso alecrim, bem gostoso das nossas aromáticas vivas. Pode encontrar também na loja online e pode-te usar o meu código de desconto promocional que existe na minha página e ter desconto também na aquisição das vossas aromáticas que podem ser entregues na sua casa muito facilmente sem sair de casa. Chega-se lá o homem da erva e diz assim com a sua querrinha. Não é o da erva, mas é o da transportadora e que lhes entregue as vossas aromáticas em casa. É como eu recebo as minhas e é muito cómoda e muito fácil. E por isso eu digo sempre, eu enquanto chefe preciso sempre de marcas que me dêem o sucesso e a confiança nos meus pratos. E para mim, utilizar ervas aromáticas das aromáticas vivas é sempre um voto de confiança para conseguir inovar e para fazer pratos mais saudáveis, mais autênticos e muito mais saborosos. Claro que muitos de vocês pensam assim Ai, mas eu também posso ter uma erva ou outra aqui neste sítio. Está bem, mas estas aqui têm mais variedade, têm mais confiança e têm todo o sabor e também podem sempre impulsionar uma coisa que é uma empresa portuguesa. Aromáticas vivas da nossa empresa de Viana do Castelo, terra dos gelianos, terra de bom bacalhau, terra de boa erva aromática, terra também de boa gastronomia. E quando falo em boa gastronomia falo sempre em pessoas que adoram cozinhar. Eu adoro utilizar alecrim, eu adoro utilizar diferentes ervas aromáticas de milhares de qualidade. Alecrim, é cebolinho, é salva que eu usei no meu directo anterior, também são micro-rebentos e de micro-grindos, diz-te ou daquilo, ou até mesmo, é mesmo toda a erva gostosa. Mande-me a uma erva. Vá, mande-me uma. Uma. Diga-me a uma erva para ver se ela não há. Vá, diga, chute. Querem, querem. Ah, estão a dizer a stévia. E existe, sim, senhora, a stévia. E existe, sim, senhora. E a minha confeiteria royal está a dizer que adoro a Viana do Castelo. Um bem-aja ao povo de Viana e a toda a maltazinha de Viana do Castelo. Minha maltinha, um grande bem-aja a todos eles. Mas, malta, arrisquem, vão à loja onde vai das nossas aromáticas vivas e inovem nos vossos pratos. Pensem só uma coisa. Claro que muitas ervas aromáticas ajudam a potencializar o sabor e o aroma dos pratos. Pois as especiarias atuam muito ao nível da componente do sabor. Pois, até existe uma expressão popular que diz A pimenta pica na língua. É verdade. E a pimenta é uma especiaria e atua muito ao nível da componente do sabor. Ah, da língua. As ervas aromáticas atuam muito ao nível da componente do olfato. E o que é que acontece? A gastronomia portuguesa é muito rica em ervas aromáticas. E isto é do melhor que há. É utilizar e abusar na quantidade de ervas aromáticas. Não é uma pontinha. Não é um raminho. É uma mão cheia de ervas aromáticas para dentro do prato. Não é um infusão em azeite. Em 30 por uma linha. Façam a coisa a render. Faça gostoso. Bote uma ervinha aromática lá para dentro. Cuide da sua saúde e da saúde da sua família. É verdade. Mais ervinhas aromáticas. Menos sal na alimentação. Muito mais saúde para toda a família e para todas as gerações vindoras. Reduzem aqueles problemas muito ligados às vezes à hipertensão arterial e outros adjacentes. Por isso não há motivos para não utilizar uma boa ervinha. Bem, a minha Ana Carvalho pergunta. Hortoã chocolate. Ah, peça lá. Se não houver no site envia mensagem. Eu vou-vos só dizer. Eu, cada vez que vou a venda do Castelo, fico doido, fico passado e digo assim. Esta gente é que sabe andar nisto. Sabem. Então, eu tenho lá os vasos com as plantas meio. E já que me falam em hortoã, só para verem. Existe lá hortoã da Ribeira, hortoã normal, hortoã pimenta, hortoã ananás, hortoã chocolate, hortoã maçã. Existe hortoã, existe hortoã de todo tipo e mais algum. Para quê? Para cozinhar, para beber, assim para um bom gin, para um aromatizar uma boa vida. Dá para fazer 30 por uma linha. A minha paparocas da avó Ana. Oh, paparocas da avó Ana, como está? Diz que adora tomilho e limão. Ah lá, tomilho normal, tomilho e limão. Ah lá, o tomilho, o tomia, já lá, tudo. Ah, para o menino e para a menina, é ir, vá, consultar. Estou-me aqui assim a perguntar se existe sorrel dos boscos. Oh pá, oh minha menina. Sorrel dos boscos quer o quê? Quer na planta ou quer já cortada. Existe 30 por uma linha. E existe ainda uma coisa que eu adoro que se chamam dinamites. Que não é nada mais, nada menos que quase que parece um agrião de água, uma plantazinha, um microgrino, com uma pessoa que come e mete na boca e ainda pica. Bem, isto é de perder a cabeça. Por isso, não há motivos para não ir à loja online. Não há motivos para não comprar uma boa herminha aromática e fazer a magia acontecer. Agora, vamos continuar a cozinhar. Malta, os nossos legumes estão para dentro do forno. A assar lentamente, com pouca gordurinha e com o nosso alecrim. E agora vamos fazer uma bela pasta de requeijão. Adoro sentir o requeijão. Adoro sentir estes aromas bem gostosos. Então, temos aqui assim um belo requeijãozinho bem à mão. E vamos fazer gostosura da vida. Vamos pegar num vasinho das nossas aromáticas vidas de cebolinho. Ai, cebolinho. Ai, o nosso cebolinho. Ai, o cebolinho bem gostoso. Pegamos aqui assim o nosso vasinho de cebolinho. Que aqui está bem à mão. E vou-vos dar aqui assim algumas recomendações. Sempre recebem as vossas ervas armáticas em casa. A primeira coisa ao recebê-las é retirar-te do saco. Depois podem utilizar os vasinhos das nossas armáticas vidas. Se não tiverem nenhum à mão, podem colocar num pratinho. Não carregam por cima. Metem sempre só um pedacinho de água embaixo. Assim. Depois devem vasculhar e analisar se existe assim alguma ervinha mais danificada. Alguma pontinha. Se existir, devem retirá-la. Depois, para utilizar estas ervas aromáticas, para que elas continuem sempre a crescer, nunca devem cortar cá em baixo. Mas com uma faca bem afiada ou com uma tesoura, deve sempre ir cortando progressivamente. E o que é que acontece? Vou-te usar agora uma boa quantidade. E esta que está aqui assim bem à mão, vai continuar a crescer. Sabem que existe nesta página alguns reels que eu produzo para aqui. Claro que sim, os reels que são os vídeos de curta duração bem boas. E até existe um reels de os cuidados que nós devemos ter a utilizar as ervas aromáticas e como devemos utilizá-las em casa para melhor aguentar e conservar. Se tem dúvidas, além de ver este direto, pode ir lá e ver e consultar. E existem também muitos reels maravilhosos com muitas receitas. Por isso, há que fazer a magia acontecer ao Sandrinho da Golos. E há que utilizar isto com todo o amor e com todo o carinho. Agora, temos aqui o nosso tu, na colta do milho, o nosso cebolinho. Vamos começar a picar o nosso cebolinho. Com a friquinha, pica para a esquerda, pica para a direita, pica para cima e pica para baixo. Ao cortar o cebolinho, bem como algumas outras ervas aromáticas, eu gosto sempre de dar uma recomendação. As ervas aromáticas devem sempre ser picadas uma vez, num único sentido. Ou seja, agora já está picada, não vou aqui recalcá-la. Porquê? Porque não iria estar a picar, mas iria estar a macerar. Eu, ao picá-la só uma única vez, estou a fazer com que ela mantenha a sua textura, o seu toque crocante do cebolinho. E quando eu vou a trincar, vou sentir, assim, estes pedacinhos do cebolinho cá para dentro. E fica mesmo assim às mil maravilhas. Agora, vou buscar, para o pé do meu requeijão, um toquezinho de mel. Eu adoro sentir, às vezes, a mistura do mel, do requeijão, do cebolinho. Claro que quem for mais boboço, pode ir buscar um toquezinho de alho. Só que o que é que acontece? Como já temos os bebês assados, às vezes, ao colocar o alho em cru, fica muito forte. Tal como o alho em cru, às vezes, ao colocar o alho em cru, fica muito duro e fica com sabor muito forte. Então, truque importante. Como poder adicionar o alho em cru, às vezes, num prato ou numa salada. Podemos pegar nele, fresco, assim, arrancar estas partículas do nosso alho em cru e vamos agora fazer a magia acontecer. Vou-vos ensinar mais um truque para poder usar o alho em cru. E este truque baseia-se em fazer um azeite infusionado. Ai, que belo azeite bem gostoso. Pegamos numa simples frigideira, que eu tenho aqui assim, bem à mão, e vamos colocar cá para dentro, assim, as nossas pontinhas do alho em cru e esgalhado. Pegamos num toque de azeite e damos assim, bem gostoso, o nosso toquezinho de azeite, assim para dentro. Bem, adoro cozinhar com azeite, adoro cozinhar aqui assim, com estes ingredientes bem portugueses e adoro fazer gostoso com estas ervas aromáticas que fazem a magia da vida, a magia do coração. Colocamos o nosso azeite a aquecer lentamente. O azeite nunca deve ferver, mas deve sempre assim aquecer 40 graus, para não perder propriedades. E para que a nossa erva aromática, neste caso o nosso abcrim esgalhado, comece a libertar o seu aronda. E a minha cara me pergunta se não tinha ficado bom um alho nos rugos. Também podia colocar o alho. Ai, eu adoro às vezes colocar o meu alho. Ai, eu às vezes quando começo a colocar o alho, não paro. Mas, muitas das vezes, também estou um bocado cansado de ir buscar o alho. Não, estou a brincar, não custa nada. Meta um alho, vá para dentro. Eu, aqui, o que é que acontece? Eu vou explicar verdadeiramente. Quero fazer sobressair mais o sabor das ervas aromáticas. Então, estou-te usar mais ervas aromáticas e menos legumes aromáticos. O alho acaba por ser um legume bastante aromático, mas, muitas das vezes, faz com que o sabor de outros condimentos e de outras ervas aromáticas fiquem anulados. Então, o que é que acontece? Eu desino a quantidade do alho e coloquei aqui assim agora, com o nosso azeitezinho aqui assim a dar. Vejam só, um azeitezinho bem aromático. Então, truques para utilizar o alho creme. Picado, macerado, quando despicado grosseiramente. Depois, o alho creme pode ser queimado e esgalhado, fazendo assim o alho creme fumado. E ainda podemos fazer o alho creme numa base de azeite e fazer assim o nosso azeite aromatizado com alho creme. Isto são um mil e um truques para utilizar as diferentes ervas aromáticas. Nunca se esqueça que ainda pode fazer uma possibilidade não muito distinta e também bastante boa, que é, muitas das vezes, podemos fazer uma possibilidade que é pegar no alho creme e até mesmo deixá-la secar. Imaginemos que vocês têm muitos casos de alho creme das nossas aromáticas vivas. Vão cortando, ela seca e depois também o podem utilizar. Não é tanto fresco, tem muito mais aroma e muito mais sabor do que qualquer outra modalidade. Vamos pegar num garfinho e vamos envolver. Bora, vai envolver isto tudo. Maltazinha, aqui assim com um garfinho bem gostoso. Aquecem o nosso garfo doura. Vejam só. Assim. Vamos esmagando o queijinho. Vamos envolvendo com o azeitezinho, com as ervinhas. Ai, que coisa boa, malta. Isto com o melzinho. Isto aqui assim ficar uma base de um requeijão. Eu adoro estas receitas. Simples, rápidas, boas e bem gostosas. Malta, muitas das vezes os pratos não têm que ser complicados. Têm que ser autênticos, têm que ser únicos e têm que ser extraordinariamente bons e saborosos. Estão a ver? Estão a sentir? Então, sintam só. Estão com dúvidas? Eu cá não tenho dúvidas. Bem. Show de bola. Conforme diria aí um brasileiro que nos pode estar a ver aí desse lado. Chuta para golo. Show de bola. Isto está bom, bom, bom demais. Está mesmo assim, diz o nosso Lis Paz. Às mil maravilhas. Às mil perfeições. O meu Lis Paz, que tem aqui assim também o seu restaurante em Lisboa, já compra das nossas aromáticas vivas também. Embora não compre na Voz Online, mas compra no supermercado. E está-me sempre a pedir ideias e sugestões também para utilizar estas ervas aromáticas maravilhosas. O meu Lis Paz é um cozinheiro também de mão cheia e que gosta muito de fazer costume com estas ervas aromáticas e faz muito bem. E a minha Ana Carvalho Algarvia diz que com tanta lecarim isto só tem que ficar bom. É verdade, até vou tocar de garfo, porque isto tem tanta lecarim, só tem mesmo que ficar do melhor que há. E isso está bom. Bem, isto está para lá de novo. Agora o que é que eu estou a fazer? Estou à espera que saia ali, em menos de nada, do forno dos nossos legumes assados. Eles estão ali bem gostosos e estão ali mesmo que fica às mil maravilhas. E a Confeitaria Royal do Porto também está a dizer que até já utiliza a estévia das aromáticas vivas nos bolos. Faz muito bem. Faz muito bem preocupar-se também com a saúde dos seus clientes. Confeitaria Royal do Porto é assim mesmo. É assim mesmo. E a minha Ana Carvalho está a dizer um obrigado por estar a ler os comentários de toda a gente. Claro que sim, Ana Carvalho. A minha Ana Carvalho diz que costuma utilizar os orégãos frescos das aromáticas vivas para fazer os caracóis de algarveia com batata? Claro que sim, Ana Carvalho. É isso mesmo. Tem que fazer assim mesmo. É continuar a fazer. E a minha Bimi Navarro, que acabou de entrar, diz que está a adorar o direto. Ah, pois é, minha Bimi. Bem que pode adorar e bem que pode rever o direto quantas vezes quiser. E a minha de Silva diz que as bifanas ficam muito melhores com alucrim e folhinhas de loureiro das aromáticas vivas. Também existe folhinhas de loureiro das aromáticas vivas. Podem fazer 30 por uma linha e não há motivo para não fazer gostoso no vosso dia-a-dia. É verdade. E a minha Ana Carvalho diz que eu sou um chefe cheio de amor e com... Então o quê? Ah, que sou o quê? Um cozinheiro de mão cheia. Ah, pois sou, pois sou, Ana Carvalho. Um cozinheiro de mão cheia, com certeza que sim, a Lideazinha Gomes. E a minha Lideazinha diz que gosta de utilizar o tomilho para fazer o cabrito à moda das beiras, à moda de covilhã. Oh, minha Lideazinha, claro que sim! E também está a dizer que aquela pastelaria que existe lá na covilhã que faz os pastéis de molho, também gostam muito de usar salsa e coentos das aromáticas vivas. Claro que sim! Todos nós gostamos! Sim! Utilizem ervinhas da boa! E a minha Manuela Silva diz que para a semana vai para o Porto 3 dias e com um bocadinho de sorte ainda vai visitar as estufas, a vianda do castelo das aromáticas vivas. Anda mais um bocadinho e vai lá visitar, com certeza que sim! Claro! Claro! Não há qualquer problema, meu Lelzinho! O Bel também quer... Ah, oh Bel! Ah, o Bel está aqui a dizer que passa a vida toda agarrada ao computador e por isso, para comprar uma boa erva, gosta de colocar a mão na folha. Então compre no supermercado! Sim, mas se quiser, também quando tiver um momentozinho no computador, vá à voz online e compre, porque isto está mesmo para todos os momentos. E a minha diazinha diz que os pastéis com molho são uma delícia e quando levam ervas aromáticas e salsa das aromáticas vivas, sente logo a diferença? Pois! Toda a gente sente! Pois é! Porque é a erva em armática da boa e do vaso que aquilo não tem muito que enganar. Ah, pois não! Não tem não, senhora! E a minha da Silva diz que ontem fez 2 quilos de bifana e utilizou quase 10 folhas de boro das aromáticas vivas e o que mais? Tomilho também na bifana? Ai, deve ter ficado uma maravilha! Essas bifanas devem ter ficado mesmo de comer e de chorar por mais. A minha diazinha diz, claro que sim, com muita salsa que adora! E a tatá diz, diz que ela já nem se dá o trabalho de cultivar. Basta comprar na loja online ervas aromáticas das aromáticas vivas. É assim mesmo, minha tatázinha! Bem, vocês é que são mesmo os melhores seguidores do mundo, pois nunca me abandonem e estão sempre aqui comigo nestes direitos magníficos. É a ervinha da boa e da gostosa. É verdade! E a Ana Doces diz que até gosta de fazer cobra grelhada com o quê? Com a lecrim! O quê? Oh, Ana! Oh, Ana Doces! Você também mete banha da cobra na cobra, grelha e mete a lecrim para o... Oh, Ana Doces! Você é de Coimbra, não é da Índia, minha senhora! Se me dissesse que fazia uma chanfana e metia tomilho e a lecrim para dentro da chanfana, ainda acreditava! Agora, banha da cobra grelhada com o quê? Ah, por amor de Deus! Eu nunca vi nada disso na minha vida e vocês devem estar a passar. Agora, olha, eu só vou dizer à malta do Martim das aromáticas vivas para não pôr vá... Eu não como cobra! É assim, e o cobra eu não como e não gosto, nem quero nada disso. E estão a dizer que isto é bem bom. E o meu bispaz está a dizer se existe alguma erva de felicidade. Várias, todas elas dão felicidade, pois dão saúde e evitam problemas, porque uma pessoa vai reduzir no sal e vai dar muita saúde e muita felicidade a toda a família. É verdade! Bem, e a minha carva diz que será coelho grelhado? Deve ser! Coelho grelhadinho com a ucrim. É uma delícia autêntica! É verdade! Bem, não é cobra, é lampreia! Ei, lampreia! Há quem faça milhares de quilômetros para ir também a essas zonas de comer lampreia. Lampreia à bordalesa, lampreia de camilela. Para quem gosta, utilizar uma boa erva de aromática num arroz de lampreia é bem bom. Por isso, não há motivos e é utilizar com todo o amor e com todo o carinho. Agora, já tenho aqui assim o meu legume bem assado. Ei, maltazinha! Se o meu legume está gostoso, está aqui assim, às mil maravilhas e vai sair do forno, malta! Quem quer que eu mostre o meu gostoso a sair do forno? E o meu Elzinho diz que por acaso gosta muito da ucrim. Não é para menos, o El. Este objeto foi feito para si. É, para si e para todas as outras pessoas. Mas foi feito para si. Já a pensar que gosta muito da ucrim. E estão a dizer que o chefe também gosta muito de ervas aromáticas. Adora ervas aromáticas de milhares de maneiras e efetivos. É por isso que ano após ano continua a ser o chefe embaixador desta grande marca tão portuguesa, tão autêntica da nossa cidade de Viena do Castelo. Das nossas aromáticas vivas. Claro que sim, Carminha. Então, o Velzinho diz que utiliza muitos óregãos frescos das aromáticas vivas. É continuar a utilizar. Basta rasgar as folhinhas e não é preciso fazer muito mais. E a nossa Cambraia Diogo diz que adora utilizar erva. Oh, Cambraia Diogo. Toca lá a cozinhar. Toca a fazer 30 por uma linha. Há ervas para todos os gostos. Há ervas para pratos salgados. Que são quase todas. Há ervas para pratos doces. E vocês dizem, ervas para pratos doces? Sim. Por exemplo, sabiam vocês que podem utilizar uma erva que se chama cetebica doça? Ah, essa é básica. Claro que sim. Mas agora, novidades. Sabiam que muitas das vezes podem utilizar alecrim e tomilho também em chocolates e em algumas sobremesas? Vou-vos dar um exemplo. Pegar no chocolate, derreter e colocar um bocadinho de tomilho. Ai, que delícia. Pegar num bocadinho de alecrim e meter para dentro de um pãozinho doce. Ai, substitui muito o sal. Substitui também o açúcar e faz assim a saúde da sua família. Claro que faz. Por isso, é fazer a magia. Agora, vou sacar do forno. Malta, toda a gente quer ver o gostoso assim do forno? Então, bora vá fazer o gostoso assim do forno. A minha manuela diz que tem problemas de hipertensão arterial e que precisa de reduzir no sal. Como tal, confia sempre na sua marca de confiança nas nossas aromáticas vivas para fazer a magia acontecer na sua casa e no seu dia-a-dia. E eu digo-me que a Manuela faz muito bem. Continue sempre assim e continue a fazer sempre a magia acontecer com todo o amor e com todo o carinho que nós merecemos e que toda a sua família merece. Nunca se esqueça. Há que investir em erva da boa para temperar bem a comida, para fazer gostoso em casa e para ter mais saúde ao longo dos tempos. Então, a minha vivezinha Gomes diz que também se pode fazer um gelado de manjericão e pois pode sim, fazer várias bebidas com hortoã e ainda pode fazer sobremesas bem gostosas para além de chás, gins, outras bebidas com várias ervas aromáticas. Sim, dão para beber, para comer, para tudo e mais alguma coisa. Por isso, é fazer assim a magia acontecer. Então, vamos ali buscar o alecrim, aqui assim ao molho e vamos buscar aqui os nossos magulhos bem gostosos a sair. Aí assim. Que bela caminha de magulhos. Aí assim, que grande a caminha. Que bela assadura. Que serinho tão bom e tão gostoso. Malta, vejam só aqui assim. Estão a ver ou não? Aqui assim com a brinjela, zucchini, brinjellini, cenorini, tantuini, linguini e tole alecrimini. E vejam só tudo o que é gostoso e maravilhoso. Agora, vamos empratar. Manilas e maninas, para empratar é preciso fazer arte. Empratar significa fazer gostoso num prato. Quem é que daí sabe empratar e fazer gostoso? Para empratar como deve ser, temos que ir buscar um prato bem típico. Então, vou buscar aqui assim um prato bonito. Então, temos aqui assim um pratinho bem bonito. Aqui assim, de boicinha. Aqui assim, tresmalhada de milhares de maneiras e feitios, minha aidinha. Está a ver isto? Sintam só. Sintam só. Sintam só. Aqui assim o prato a rodar ao pé de vocês. Aqui assim. Sintam só este pratinho aqui assim do outro lado do mundo. E agora? E agora? Agora é que vão ser delas. Colocamos aqui assim o nosso prato. E vamos buscar aqui assim uma lateral de legumes. O que é que é uma lateral de legumes? Ah, malta, isto tudo. Uma lateral de legumes pode ser interpretada de muitas maneiras e feitios. Mas no fundo vamos colocar vários legumes assim de lado. Aí assim. Legumes para a esquerda. Legumes para a direita. Cenoura, brindis, gelas. Vamos colocar uns cogumelos. Vamos colocar uns assados cheios de saúde. Malta, já o meu amigo do mundo da nutrição diz para colocar muitos legumes, para colocar muitas erguinhas aromáticas e que na arte de cozinhar o que conta é a criatividade e a imaginação. Por isso, façam gostoso aí desse lado. Temos aqui assim a nossa caminha bem gostosa de luz. Ai, que coisa do outro mundo. Vejam só. Assim. Estão a sentir ou não? Isto está que é maravilha. Agora, vimos buscar o nosso requeijãozinho. Aqui assim. O nosso requeijãozinho assim para o meio. Bem gostoso. Bem delicioso. Ai, que coisa boa. Ai, assim. Mesmo a sair. Pegamos o nosso azeitezinho agora e barremos o nosso azeitezinho por cima disto tudo. O nosso azeitezinho aromatizado sobre isto tudo. E no final, vamos colocar a pontinha. Ai, eu... Às vezes dizem assim. Mete o galho todo. E eu digo. Ah, posso pôr o galho todo. Mas... Às vezes o galho pode ser um bocadinho exagerado. Então, pegamos somente na minha pontinha e, como quem não quer a coisa, espeto a pontinha do galho no prato. Como se fosse assim. Um quadro de Miró ou de Picasso. E nunca confundam a obra-prima do mestre com a prima do mestre de obras. Pegamos aqui assim no galhinho e vou colocar o meu galho, a minha pontinha, neste prato. Malta, nunca se esqueçam que é sexta-feira. Sexta-feira à noite é dia de meter o galho. É dia de pegar nas vossas ervinhas. E de fazer a magia acontecer. Uma jantarada entre amigos. Preparar o fim de semana. Fazer inúmeros pediscos durante o fim de semana. Nunca se esqueçam. Um prato com muitos legumes. E a minha Manuela Costa diz que isto faz as delícias e que vai guardar esta receita. Pois vai guardar-se, senhoras, juntamente com a nossa carreira 71 e a nossa geodazinha. Não se esqueço mais de uma vez. Cabem de comprarem milhares de ervas aromáticas das nossas aromáticas vivas em qualquer supermercado perto de si. Desde que comprem as do vaso bem gostosas. Que são mais frescas e mais saborosas. Também podem ir à Voz Online. E também podem utilizar o meu código promocional de desconto que existe também na minha página. Mas se não quiser utilizar o código promocional não faz mal. Gastam mais dinheiro e vão na minha Voz Online. Bem, malta, no fundo, sejam felizes, espetem o galho, metam a vossa pontinha, utilizem ervas aromáticas de milhares de maneiras e feitivos. E vamos aqui sintetizar. Hoje estive a utilizar o alecrim, mas também utilizei um cebolinho. Podemos utilizar fumado, picado, macerado, numa infusão de azeite ou diretamente a cru. Eu expliquei como utilizar esta erva aromática que é bastante transversal na gastronomia e em inúmeros fratos. E por isso não há motivos para não cozinhar e para não ser feliz. Sejam felizes, cozinhem aí desse lado. E, acima de tudo, já sabem. Estamos num direto fantástico nesta página das nossas aromáticas vivas. A cozinhar com muita ervinha da boa, ervinha da alegria e da gostosa. Ervinhas que vêm diretamente em vasos extraordinários, junto de si, para o menino e para a menina, para todos nós. Uma grande boa noite a todos. Até um próximo direto aqui nesta página, com a minha presença ou com a presença de qualquer outro colega, entre nutricionistas e também entre outras pessoas que vão aqui cozinhando. Vão assistindo também às comunicações, às histórias aqui dentro desta página. Também aos meus reels e às diferentes receitas que aqui são publicadas. Já sabem que esta receita há de ser publicada de seguida. Aqui também não há de ser já, 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 mas há de ser também brevemente aqui na página. Depois queremos ver os vossos comentários na receita. Este vídeo vai ficar também disponível na IGTV desta página para poderem rever e voltar a ver mais tarde. para poderem matar soldados desta minha voz, desta minha jaleca gostosa e desta ervinha bem boa da vida. Boa noite a todos. Uma boa sexta-feira. Continuem na presença das Aromáticas Vivas, acompanhando todos os conteúdos desta página. E já sabem, sejam felizes. A felicidade faz-os cozinhando bem, preocupando-nos com a saúde de nossa, da nossa família e utilizando muitas ervas aromáticas boas na nossa alimentação. Usem e abusem das ervas aromáticas. Reduzam o sal, o açúcar e a quantidade de gorduras. Procurem soluções mais vegetais e mais sustentáveis na vossa vida para que consigam ter muito mais tempo com qualidade. Beijinhos a todos. Qualquer dúvida, disponham. E já sabem, até uma próxima. Beijinhos. Boa noite a todos. E já sabem. Eu sou o Chefão Bernardino. Este é o Direto da Erva Certa, do Alecrim Certo, das nossas Aromáticas Vivas. E a nossa receita de hoje são os legumes assados no forno com alecrim e requeijão. Beijinhos maravilhosos. Ósseos são fantásticos e são o melhor público do mundo. Quero agradecer aos meus seguidores por estarem sempre comigo e nunca me abandonarem e fazerem ter sempre energia para continuar a sorrir em frente e para continuar a explicar sempre estas receitas maravilhosas e bem gostosas. Adeus!